Olha pessoal o que faremos hoje, um carré com batatas ao forno, super delicioso. Vamos lá para a receita? Bem, tentei arrumar aqui mais ou menos para vocês verem, tá? Eu tenho aqui cinco carrés que eu botei aqui nesse, vou botar nesse pirex para temperar ele. Vou limpar aqui a mão. Então, eu vou usar sal, uma tempera bem básica, porque o sabor vai estar nas batatinhas. Já lavei o carré, eu gosto de lavar, passar uma água, porque sabe lá onde é que eles andaram, né? Bem simples essa receita, enquanto você vai fazendo o arroz, esquentando o feijão, ele vai assando no forno. E já já fica pronto. Aqui eu tenho o suco de um limão, tá? Vou botar aqui ao meu gosto. O carré, a gente tem que saber cozinhar ele, porque se ele passa do ponto, ele fica extremamente seco. Deixa eu lavar aqui minha mão. Bem, ele está todo temperadinho, tá? Eu botei um pouco de sal, depois eu boto mais. Mas aqui, eu peguei um tabuleiro, forrei com papel laminado, para evitar que suja o tabuleiro, para facilitar o lavar. Então, o que eu vou fazer de imediato? Eu vou botar um pouco de azeite. Vocês podem estar colocando azeite, óleo, margarina, manteiga, tá? Fica a gosto de vocês. Para evitar que esse carré grude no laminado, eu cortei aqui uma cebola média, que eu adoro cebola. E vou fazer uma caminha para esses carrés. Vou botar cebola o suficiente que foie aqui o tabuleiro. Também peguei páprica, para dar uma cor nesse carré. Eu vou passar a páprica nele todo e já volto, tá? A cama vai ficar aqui, que eu vou temperar as batatas e vou botar essas batatas em cima dessa cebola. Ó, já temperei o carré. O mesmo lugar que eu temperei, eu vou utilizar, porque eu vou temperar as batatas que vai entrar em contato com o carrinho. Então, não tem necessidade de você lavar isso aqui. A batata, eu deixei em uma água, para evitar que ela fique escura. Vou jogar essa água fora. Ó. Aí, como é que nós vamos fazer? Vou botar um pouco de pimenta do rinho. Vou colocar sal. Gente, fica super bom essa receita. Muito bom mesmo. Aqui, eu tenho três pimentas, dedo de moça. Uma eu coloquei semente, as outras duas eu não coloquei semente. Mas, aqui, gostamos muito de pimenta. Aqui, eu peguei dois raminhos de alecrim, mais ou menos assim, frescos. Se vocês não tiverem o fresco, pode usar o seu, tá? Piquei. Vou colocar aqui também. O alecrim combina muito bem com carne de porco. Porco. Mais um pouquinho de páprica. Aqui, eu estou usando a defumada. Não aconselho a usar a picante aqui, porque senão vai ficar muito ardida a nossa receita. Agora, eu vou mexer, para que essa batata incorpore completamente aí os temperos. Pô, de mim, volta para a casinha. Vendo, gente? Mega fácil. Tem que passar a mão, não adianta. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu tentar facilitar aqui, para vocês verem o que eu vou fazer. Aqui. O tabuleiro, né? A cebola. Aí, eu vou arrumar as batatinhas aqui. Aliás, eu vou até mostrar. Eu cortei mais ou menos assim, tá vendo? Ela está totalmente crua e ela vai cozinhar no forno, junto com o carneto. Aí, gente, só vamos precisar de um arrozinho, mais nada. E uma saladinha, né? Aqui tem duas cebolas grandes. Vou fazer rapidinho, para vocês não se cansarem do vídeo. Sobrou esse caldinho, né? Aí, você vai salpicando aqui. Ó, já começa a ficar bonito. Só de batatinhas. Está vendo? Agora sim, nós vamos arrumar o ficar réde. Aliás, de novo. Vou lavar a mão. Desculpa, gente. Eu vou lavar a mão. Eu vou lavar a mão. Quem sabe um dia, né? Faça tudo rapidinho. Vou jogar um azeite aqui, para ajudar no cozimento e para essa batata pegar o gostinho desse azeite maravilhoso. Agora sim. Vamos arrumar os carretes. Aí, você vai descontar ele direitinho aqui. Acho que vai ser a ponta, gente. Ó, que maravilha. Olha aí, agora eu vou deixar a gente aqui. Vou jogar esse temperinho maravilhinho aqui. Aqui é opcional, tá? Eu tenho 15 tomatinhos cerejas. Estava em promoção, super barato aqui. Resolvi comprar, né? Então, vamos utilizar. Sobrou essas cebolas. Por que não colocar, né? Vou lavar a mão de novo. Vou salpicar um pouquinho de pimenta do reino. É sempre bom utilizar a pimenta do reino moída na hora. Ela não perde aquele sabor. Porque é que ela, em pó, vai passando os dias e ela vai perdendo o sabor. Mas quem não tiver, usa em pó mesmo, tá? Ó, mais um pouco de azeite. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer o seguinte. Com o lado brilhoso do alumínio, eu vou botar aqui, vou fechar isso aqui pra criar um vapor aqui dentro. Eu vou deixar 15 minutos no forno em temperatura de 200 a 220 graus. E vou ver como é que tá e vou tirar o alumínio pra dar uma corzinha e já mostro pra vocês. Olha aqui, pessoal. Tá vendo? Ficou 20 minutos com papel laminado e 15 minutos com ele sem o laminado. Pra você saber se o carré tá cozido, você pega um palito de dente e enfia na parte mais próxima ao osso, que é o lugar que demora mais pra cozinhar. Se sair uma água bem transparente, ele tá cozido. Mas se sair uma água branquinha, ele ainda tá cru. Tá? Eu faço esse teste também pra frango. Aqui, eu já tenho o meu pratinho com arroz, tá vendo? Aí eu vou pegar esse carré aqui. Gente, o cheiro tá bom. E as batatinhas, que cozinharam perfeitamente. E tem esse caldinho aqui no fundo com essa cebola. Olha, gente, que maravilha. Tá vendo? Eu adoro esse caldinho. É tudo de bom. Vou tirar uma foto e já já eu mostro pra vocês. Vamos experimentar, gente. Olha que lindo que ele ficou. Ó, a batata tá super cozidinha. Dá nem pra vocês me verem, né? Ele não fica com muita cor, porque eu não deixei ele ficar estulicado, senão ele ia ficar super seco. Deixa eu tentar ajustar aqui a câmera pra vocês olharem pra mim, né? Ficou bem macio. Então, vocês viram, não sei se vocês repararam, eu não coloquei alho. Eu gosto do sabor do carré. Sinti, se você temperar ele demais, vai ficar muito temperado e você vai perder o sabor dele, né? A carne de porco. Mas se vocês quiserem colocar bastante tempero, fiquem à vontade. Eu sou uma pessoa que eu gosto de valorizar a carne que eu tô te fazendo. Tanto de camarão, peixe, essas coisas, eu procuro temperar com base. Sal, pimenta do reino, no caso do carré, o limão, né? E ficou bem gostoso. A cebola tá, ela tá assim, bem molinha, bem macia. A batata tá ótima, bem apimentadinha, do jeitinho que eu gosto. E esse gostinho de alecrim, gente, tá maravilhoso. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem. Foram 35 minutos que passou assim, voando. Eu botei o carré no forno e fui fazer o arroz. O arroz demora 20 minutos. Então, mais 15 e tava pronto o carré. Olha só, pessoal. Vale muito a pena, né? Só falta mesmo aqui uma somada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não esqueçam de dar aquele joinha. E se não forem inscritos no canal, se inscrevam. Ativem o sininho pra receber notificações de novas receitas. Beijo, pessoal. Muito obrigada. E leu-se.